Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a inflamação na vesícula biliar, também chamada de colestite, tá? A gente vai explicar o que é, como que ocorre, quais são os principais sintomas, como que você pode saber que você tem uma inflamação desse tipo e, basicamente, um pouquinho sobre os exames, etc, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, a inflamação da vesícula biliar, também chamada de colestite, tudo bem? Ela pode ser subdividida em dois tipos aí, de maneira geral, conforme o tempo dessa alteração que a gente tem, em aguda e crônica, assim como hepatite aguda e crônica, pancreatite, entre outras doenças, né? Então, normalmente, na colestite aguda, tá? O paciente, ele apresenta sintomas intensos e que aparecem de forma rápida e essa piora também ocorre muito rapidamente, tá? Então, é uma inflamação abrupta que aparece e a piora ocasiona, normalmente, por uma pedra lá, um cálculo, né? Na verdade, na vesícula biliar, que atrapalha a liberação dos componentes dessa vesícula. E aí, essa piora acaba sendo muito rápida. Já na forma que a gente chama crônica, tudo bem? Normalmente, os sintomas são mais leves, tá? O pessoal pode sentir leve dor, desconforto, entre outras características sintomatológicas, mas ela não necessariamente internada, a ponto, tanta dor, assim, a ponto de ser internada, né? Então, normalmente, são dores mais leves, os sintomas são mais leves, tá? Que podem durar semanas ou meses, por exemplo, tudo bem? Então, colestite é uma inflamação da vesícula biliar. Daqui a pouco, a gente vai conversar um pouquinho sobre as causas, tá? Antes de eu explicar aí a divisão entre litiásica e alitiásica, deixa eu só explicar uma coisa antes. Existem outros tipos de nomes aí que você vai ouvir por aí, que é colelitíase, colédocolitíase, colangite, que são outras alterações, tá? Quando a gente fala de litíase, normalmente, é uma pedrinha, tudo bem? Tem um cálculo, né? Que a gente diz, e aí esse cálculo pode levar a colessistite, tudo bem? Então, nos outros vídeos, a gente vai explicar melhor sobre pedra na vesícula, né? Cálculos na vesícula biliar ou colelitíase, colédocolitíase, diferenciar mais entre esses tipos. Então, fica aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você receber os próximos vídeos, tá bom? E a gente diferencia entre esses tipos. Mas, continuando aqui na colessistite, tá? A gente tem a forma que a gente chama litiásica e a forma que a gente chama alitiásica, ou não litiásica. Não tem litíase, não tem cálculo, não tem pedrinha, tudo bem? Então, essa forma aqui, que é a chamada litiásica, ou calculosa, tá? Que tem a ver com cálculo, pedrinha lá, né? Na vesícula biliar, ela é a mais frequente, tudo bem? E, normalmente, acontece em mulheres que são de meia-idade, tá? Então, ocasiona, muitas vezes, mulheres de meia-idade. Já a forma que a gente diz alitiásica, que não é ocasionada por um cálculo na vesícula biliar, ela, normalmente, é mais rara, tá? E tem um tratamento que é mais difícil e tem piores chances de cura. E aí, a gente vai explicar aqui, na sequência, quais são as principais causas. E aí, você já pode saber, né? A colessistite litiásica, ou calculosa, ocasionada, né? Ela decorre da presença de uma pedrinha lá na vesícula biliar, um cálculo biliar, que a gente diz. As outras podem ser as outras causas que a gente vai entrar agora, tá? Então, essas são as principais causas aqui de colessistite, tá? A primeira delas, que a gente pode citar aí, que a gente já falou, na verdade, né? Que são as pedras na vesícula biliar. Você pode chamar de cálculo biliar, litias de biliar. E aí, tem outras variações, né? Cola litias e colédoco litias e tal. Mas, basicamente, são pedrinhas, são cálculos, tá? Cristais que vão se juntando aí e vão formando esses cálculos que, basicamente, impedem a liberação dos componentes que estão contidos na vesícula biliar e a comunicação também, né? Do fígado com a vesícula biliar, que é muito importante, tá bom? Outros tipos de causas são, por exemplo, nódulos ou tumores na vesícula. Aí, a gente pode ter, por exemplo, uma neoplasia benigna, maligna. Eu não vou ficar diferenciando aqui, mas é só você entender o seguinte. Se tem um tumor crescendo lá e ele impede, ele bloqueia, né? A saída dos componentes da vesícula biliar, os sais biliares, os líquidos biliares, acumulam lá e ocasiona um processo inflamatório. E aí, a gente chama de colessistite, tudo bem? Ainda, um bloqueio nos ductos biliares, tá? E também nessa comunicação da vesícula com o fígado, que é muito importante. Infecções, tá? Que podem estar relacionadas, por exemplo, com uma dificuldade da ampola, dos ductos, que estão em comunicação com o intestino delgado. Pode ter, por exemplo, uma perda desse tônus muscular aí, e a entrada de componentes do intestino sentido vesícula biliar, tá? E ainda danos nos vasos sanguíneos. Então, essas outras alterações aqui têm que ser mais estudadas, são mais raras, são mais difíceis de serem tratadas, né? Do que, por exemplo, uma pedra na vesícula biliar. Porque aí você teria que tratar, por exemplo, a infecção. E aí, dependendo da infecção, você tem tipos diferentes de antibióticos, condutas terapêuticas diferentes, né? Se é uma alteração em vasos sanguíneos, você vai ter que, possivelmente, fazer uma cirurgia especificamente aí. E aí, dependendo, na verdade, do tipo de alteração, do grau de processo inflamatório que esse paciente tenha na vesícula biliar, é possível que ele, já adiantando aqui pra você, né? Que esse paciente tenha que fazer o quê? Remoção da vesícula biliar, tudo bem? Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente nesse vídeo, tá? Então, primeira coisa, como é que você pode saber quais são os sintomas gerais se você, de repente, tá sentindo alguma coisa e não sabe se é uma colestite? Como que você pode saber que você tem, né, uma colestite? O tipo de dor é uma dor que a gente chama de cólica, tá? Que fica mais na parte superior direita do abdômen. Então, aqui, pra baixo da costela, tudo bem? Então, ela dura, normalmente, aí, mais de seis horas e tem sensibilidade à palpação, tudo bem? Então, quando você sente esse tipo de dor aí, obviamente, você vai procurar um auxílio de um médico, tá? E aí, você agenda lá uma consulta ou vai pra urgência, emergência, dependendo de onde você estiver aí, né? E aí, o médico vai fazer algumas perguntas e vai fazer um exame físico. E aí, na hora que ele faz, ele pede, por exemplo, pra você inspirar e aí ele pressiona aqui pra baixo da costela, nesse lado direito aqui, que a gente chama hipocôndrio direito, né? Na parte superior direita do abdômen. E aí, você solta o ar, é um sinal específico aí, que a gente chama de sinal de Murphy, que está relacionado com a colestite, tudo bem? Daqui a pouco, a gente cita isso daí, dentro do diagnóstico, né? Que é muito característico de colestite, tá? Claro que dor do lado direito pode ser fígado também, não é só vesícula biliar, mas o sinal de Murphy, ele é muito característico, tudo bem? A gente ainda pode ter como sintomas náuseas, vômitos e perda de apetite, mas aqui é geral, não é específico, obviamente, da vesícula biliar, tudo bem? Em alguns casos, principalmente aqui, quando tem, por exemplo, a entrada de componentes do intestino na vesícula biliar, ou ainda bactérias, tá? A gente, o paciente, né, pode apresentar febre, em alguns casos, menor do que 39 graus, e também mal estar generalizado. E ainda outros sintomas, como palpitações cardíacas, e inclusive, pele e olhos amarelados. Aqui está relacionado, vou colocar até uma setinha, e escrever aqui, ó, bilirrubina, tá? Vou escrever só bilir, e aí o restante, é difícil de escrever aqui com o mouse, mas é bilirrubina, basicamente, tudo bem? Ah, professor, mas por que essa história aí de bilirrubina? Então, só pra gente voltar lá, né? Então, está relacionado com o metabolismo da hemoglobina, das hemácias, e aí, basicamente, lá no fígado, a gente tem a conjugação da bilirrubina, e aí vai pra vesícula biliar, pra depois ser liberado no... junto com sais biliares, tá? No intestino. Se a vesícula biliar não consegue liberar os seus componentes, acaba acumulando a bilirrubina no nosso organismo, e aí isso ocasiona um sintoma aí característico, que é a icterícia, tudo bem? Que são pele amarelada, olho, mucosa amarelada, tá? Que é o acúmulo, basicamente, de bilirrubina na corrente sanguínea. Então, quando o paciente chega com pele, olhos, a mucosa amarelada, etc., o médico já começa a suspeitar de dois órgãos principais, inicialmente, né? Vesícula biliar, que é o que a gente está falando aqui, e fígado, tudo bem? Se ele tem outros sintomas, aí o médico, por exemplo, pode solicitar marcadores de função hepática, haste, alte, gama-GT, fosfatase alcalina, entre outros aí, albumina e etc., tá? Isso vai depender dos outros sintomas que o paciente tem, né? Mas, se tem um problema na vesícula biliar, ela não está, por exemplo, conseguindo liberar os componentes no intestino delgado, a bilirrubina começa a aumentar no organismo, na corrente sanguínea, inclusive, tá? Porque daí ultrapassa o metabolismo hepático, e aí o paciente fica com acúmulo nas mucosas, no olho dá para enxergar, na pele mesmo em si, dá para enxergar a pele mais amarelada, tá? E esses sintomas, normalmente, costumam aparecer cerca de uma hora, mais ou menos, aí, após a ingestão de alimentos gordurosos, porque você teria todo um estímulo aí intestinal e vesicular para contrair a vesícula biliar e liberar esses sais biliares dentro do intestino delgado, pela presença do alimento que vai ser digerido, né? Vai ser emulsificado, na verdade, pelos sais biliares, tá? Então, esse processo todo, que é coordenado aí fisiologicamente, acaba não funcionando de forma adequada. Então, quando o paciente ingere mais gordura, que aí teria essa contração da vesícula biliar e liberaria o seu conteúdo, não consegue liberar, por causa, normalmente, de uma pedrinha lá, né? De um cálculo que tem na vesícula biliar. E aí, acaba tendo o acúmulo dessas substâncias lá na vesícula biliar. Tudo bem? Então, esses são alguns dos sintomas aí mais gerais. Claro que... Vamos voltar um pouquinho. Se a gente tiver aqui, ó, um tipo de câncer, ou ainda, infecções e até mesmo alterações nos vasos sanguíneos, o paciente pode ter outras alterações que estão relacionadas. E aí, dependendo desse quadro clínico, o médico vai solicitar exames diferenciados, exames mais específicos, tá? Então, continuando aí dos sintomas que a gente acabou, né, de falar, e explicando um pouquinho melhor sobre o diagnóstico, o médico, obviamente, né, vai avaliar todos esses sintomas, sinais, etc., que eu acabei de citar aí pra você. E, quando ele faz o exame físico, ele faz a palpação, né, verifica o posicionamento aí do fígado, vesícula biliar e etc. E aí, pede pra você inspirar, por exemplo, e aí o fígado e a vesícula biliar abaixam um pouco mais ali das costelas, ele aperta naquela região pra baixo das costelas, e aí, normalmente, o paciente solta o ar, ele não consegue porque ele sente muita dor. Aí, nesse caso, a gente chama, né, de sinal de Murphy. O médico pode solicitar outros exames, como, por exemplo, hemograma, tá? E aí ele verifica, de uma maneira geral, os componentes do sangue pra verificar se tem alteração de hemoglobina ou alguma coisa do tipo, ou ainda alteração das células sanguíneas, tá? Alteração das hemácias, leucócitos, entre outros tipos de alterações. Vai solicitar, muito provavelmente, enzimas hepáticas, tá? Porque o fígado tá produzindo os seus conteúdos e parte, né, ele tá liberando pra vesícula biliar, mas isso pode estar, essa comunicação aqui, pode estar bloqueada de alguma maneira, tá? E aí ele acaba produzindo os conteúdos e também pode ter uma alteração no seu próprio parênquima, no tecido do próprio fígado, nos hepatócitos em si. Pode ser, de repente, uma alteração dos canalículos que ligam o fígado com a vesícula biliar. Então, esse fígado também pode estar sofrendo essas consequências, tudo bem? Por isso que são solicitadas essas enzimas hepáticas. Imagina que o paciente chega com icterícia, com a pele amarela e tal, que eu acabei de falar pra você, né, isso pode ser uma alteração inicial no fígado, não necessariamente na vesícula biliar, a alteração primária que a gente diz, tudo bem? E aí, esses marcadores, enzimas hepáticas, a gente costuma falar, né, também são solicitados, tudo bem? O médico pode solicitar aqui um ultrassom abdominal pra verificar todos esses canalículos aí, essas comunicações que a gente tem. Ainda pode solicitar endoscopia, tomografia computadorizada, tudo bem? Colecentilografia, entre outros tipos de exames que ele pode solicitar pra verificar, de fato, se essa alteração aí, de repente, é por um cálculo, né, que tá impedindo a liberação de algum canal aí da vesícula biliar, a comunicação do fígado com a vesícula ou da vesícula com o intestino delgado, por exemplo, tudo bem? Ou ainda, se essa litíase biliar tá atrapalhando, inclusive, a liberação de componentes aí do pâncreas, tá? Levando a uma pancreatite. E a gente já gravou num outro vídeo, vou ver se eu lembro de colocar na descrição aqui pra você, tá? Porque essa pedrinha que tá ali na vesícula biliar pode impedir, inclusive, a liberação de componentes do pâncreas, né? De substâncias que são liberadas pelo pâncreas e ocasionando, inclusive, uma pancreatite aguda, por exemplo. Tudo bem? Então, isso tudo aqui tá relacionado com o diagnóstico. E aí, pra gente fechar essa história, né, obviamente, é algo grave, tudo bem? Que envolve uma certa urgência e emergência. Então, na maior parte das vezes, o paciente, ele vai estar internado. Tudo bem? Assim como muitas vezes, numa pancreatite, o paciente pode ser internado também. Então, normalmente, envolve internação hospitalar. Esse paciente tem que passar por jejum, porque lembra, deixa eu voltar aqui, ó, Quando ele ingere alimentos gordurosos, olha aqui, ó, no final eu falei pra você, ó, nessa observação. Quando ele ingere alimentos gordurosos, tem o estímulo da vesícula biliar, a contração, pra liberar os seus componentes dentro do intestino delgado. Se ele continuar ingerindo alimentos, a vesícula biliar vai continuar tentando trabalhar. E o fígado também, né, pra produzir os componentes aí dos sais biliares e a vesícula liberar os seus componentes. Se isso estiver bloqueando a saída do pâncreas, o pâncreas também continua trabalhando. E aí ele vai desenvolver, pode, né, desenvolver hepatite, colestite e inclusive uma pancreatite. Tudo bem? Então, perceba que a história aí acaba sendo muito grave, tá? Então, ele vai passar por jejum. Normalmente, ele vai, dependendo da gravidade, obviamente, né, vai fazer uma alimentação parenteral, tudo bem? Que aí, nesse caso, é por via intravenosa, tá? A alimentação interal normalmente é por uma sonda nasogástica e tal. E aí, nesse caso, vai ser diferente. Ele vai ter que ser controlado por uma alimentação por sonda intravenosa, tá? Ele pode receber aí anti-inflamatórios pra reduzir o processo inflamatório, tentar estabilizar esse paciente, e inclusive receber antibióticos, porque quando tem alteração dos esfínteres da vesícula biliar, pode ter esse relaxamento e o conteúdo do intestino delgado entra aqui na vesícula biliar e começa a causar um processo infeccioso, né? Vai ter uma infecção aí que causa um processo inflamatório. Piora ainda mais esse processo inflamatório que já tem na vesícula biliar, tudo bem? E, em alguns casos, o paciente tem que passar por cirurgia pra remoção da vesícula se ele não conseguir fazer a extração aí dessa pedrinha, fazer o tratamento da infecção bacteriana que o paciente tem, ou seja lá o que tá causando, né? Na verdade, esse problema. Então, primeiro, entender a causa do problema. Estabilizar o paciente, é claro, né? Vai estabilizar o paciente, fazer o atendimento primário desse paciente, verificar nos exames físicos, exame complementar, laboratorial, etc., quais são as causas, tratar a causa desse paciente, né? E aí, verificar se ele continua desenvolvendo essa colestite. Tudo bem? Então, é isso. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir e, claro, deixe o seu comentário aqui pra eu saber o que você achou desse vídeo e também, se você tem alguma dúvida, né? Escreve aqui abaixo e se inscreve no canal, ativa as notificações pra você receber os próximos vídeos que a gente vai falar sobre coleritíase, colerdocolitíase, colangite, tá? A relação da vesícula com o fígado. Vai explorar um pouquinho melhor e até um pouquinho aí da anatomia também pra você entender um pouco melhor, tá bom? Então é isso. Meu nome é Vitor Proença. Muito obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.